Este é o meu fone de ouvido favorito para práticas de esportes, o Xiaomi Mi Sports Mini E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone E eu não sei vocês, mas o meu fone de ouvido favorito é o Mi Sports da Xiaomi E volta e meia, alguém tá me perguntando sobre algum fone de ouvido, né? Pra eu dar uma dica sobre algum fone de ouvido Bluetooth bom da Xiaomi ou de outras marcas E este aqui é o meu favorito, né? É o Mi Sports, o Mini, porque tem duas versões, né? Tem uma versão normal, né? Um pouquinho maior que essa inclusive E essa aqui que é a Mini, que tem uma redução no tamanho dessas coisas aqui, ó Eu achei esse fone o meu favorito porque eu já utilizo ele há mais de um ano Já experimentei diversos fones de ouvido aqui no canal E esse aqui foi o que eu mais me adaptei Vocês podem perceber que ele tem fio, né? Só que é um fio que liga um fone ao outro Não é aquele fio que conecta no smartphone, porque ele é Bluetooth Ele tem esse controlezinho aqui, que vocês estão vendo aí Eu tô passando a imagem aí Ele tem um botão de ligar, um botão de desligar, um botão de volume mais, um volume menos E também a conexãozinha aqui pra você fazer o carregamento É uma conexãozinha micro USB Igualzinha de smartphone O mesmo cabo que você utiliza pra carregar o smartphone Você também pode utilizar pra carregar esse fone de ouvido Pois bem, pessoal, então continuando Então muita gente me pergunta sobre qual fone de ouvido seria o melhor, né? Este aqui, inclusive, é difícil você encontrar ele hoje Nas lojas como Bangu, Gearbest Na Gearbest ainda tem algumas unidades Tô até deixando o link de comprar na descrição do vídeo aqui Na Gearbest ainda tá compensando você comprar acessórios Porque não tem taxa de importação O frete tá bem baixo, né? De 15 reais, inclusive Na Amazon Brasil também está vendendo esse fone Também vou deixar o link na descrição do vídeo Só que é um pouco mais caro Mas ainda assim, tá com preço muito semelhante ao da Gearbest Vocês podem acessar os dois links que estão na descrição do vídeo E comparar o preço e ver qual o melhor pra você comprar Na Gearbest geralmente vai levar pouco mais de um mês pra chegar, né? Porque você sabe que demora um pouco mais Porque vem da China e tal Na Amazon já tem estoque no Brasil Porém, você deve receber entre 10 a 15 dias Mas aí você vai fazer a simulação, né? Da compra e ver qual a melhor opção pra você comprar Enfim, os links estão na descrição do vídeo Não tem muito o que eu falar sobre esse fone, né? Porque eu não posso experimentar aqui E não tem como vocês perceber, né? A potência Eu só posso dizer pra vocês Que é o meu fone de ouvido favorito E se ele é o meu favorito Isso quer dizer que ele tem uma qualidade boa, né? Até porque é da Xiaomi, né? E da Xiaomi é difícil você encontrar algo da Xiaomi E você meio que criticar, né? A Xiaomi constrói as coisas muito bem pensadas, né? E esses fones aqui Eu já utilizei até a versão normal, né? A que não é mini Há muito tempo também, né? Há mais de dois anos eu já utilizei Aí depois chegou esse, né? Esse foi lançado depois do normal Então esse aqui é muito bom É muito, muito bom Inclusive ele tem uma certa resistência contra Tipo suor, né? Que é normal você praticar esportes E o fone de ouvido receber suor e tal Ele tem uma certa resistência, sabe? A líquidos Então você pode utilizar ele normalmente Na chuva, tranquilo Ele tem essa resistência Já tem na descrição aqui Quando você clicar no link Você vai ver aí na descrição Acessando o link de compra Você vai ver lá as características, né? Do dispositivo, do acessório E vê lá que ele tem uma certa resistência contra líquidos Enfim, pessoal É um fone de ouvido muito interessante Porque eu já utilizo ele há muito tempo mesmo Vocês podem ver aqui, ó Deixa eu só colocar ele aqui Ele tem o lado certo, né? O lado L O lado Left E o Right O lado direito e o lado esquerdo Eu gosto dele, por quê? Porque ele encaixa perfeitamente aqui nos meus ouvidos E eu posso fazer muitas coisas Sem se preocupar com se ele vai cair ou não Porque tem alguns fones de ouvido Que dificilmente encaixam nos seus ouvidos Esse aqui encaixa perfeitamente Ele fica com esse fio assim Meio que soltando, tá vendo? Mas pra mim aqui é de boa Eu coloco ele por dentro da camisa Eu suco pra caramba E nunca tive problema com esse fone Muita gente também vai perguntar sobre a autonomia Olha, como ele é um fone de ouvido mini, né? O outro tem um pouco mais de durabilidade que esse aqui Mas esse aqui, sei lá Tem umas 10 horas tocando direto 10 a 12 horas, sabe? Tocando direto as músicas Então eu geralmente tenho que recarregar ele A cada 3 vezes que eu vou pra academia Então geralmente eu saio de casa Já saio de casa escutando, né? Fico lá na academia por cerca de 1 hora e meia Volto pra casa E aí eu faço isso 3 vezes Em cada 3 vezes que eu faço isso, né? Eu tenho que recarregar ele E eu não tenho muito o que reclamar É um fone de ouvido muito bom, né? O preço dele tá ok Ok, poderia ser mais barato Mas os produtos da Xiaomi não é meia boca E vocês podem confiar Então é isso Qualquer outra dúvida relacionada ao fone Deixem nos comentários Lembrando que o link de compra também tá na descrição do vídeo E aí vocês podem fazer a simulação lá E ver se o fone de ouvido é muito bom mesmo Pra ver a avaliação de outras pessoas, né? Muita gente eu sei que vai comentar aqui também Falando sobre se o fone é bom ou não Muita gente provavelmente já comprou esse fone Porque eu já fiz outros vídeos aqui sobre ele Só que faz muito tempo E é isso Esse é o Xiaomi Mi Sports Mini O meu fone de ouvido favorito Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima